Senhores, quando eu fui atrás do AutoZan, primeiro para criar uma série de conteúdos novos aqui para o canal, para mostrar coisas diferentes, mudar um pouco a cabeça do pessoal, eu tinha uma ideia do carro pelos specs, certo? Pelos números. Os números relacionados às dimensões do motor, os potenciais do carro, peso, potência, etc. Era um carro que era muito diferente no papel. E na prática a gente viu que na verdade ele também é muito diferente e muito legal. Nós fizemos uma viagem de 4 mil quilômetros lá pelos Estados Unidos com ele, sobrevivemos a isso, não entrei embaixo de um caminhão e ao mesmo tempo conseguimos trazê-lo para o São Paulo e na pista eu botei a prova. Eu botei lá, trouxe um monte de amigos, vários caras de diferentes segmentos para trazer uma opinião sobre o carro. E foi tudo muito positivo. E grande parte desse resultado positivo desse carro, que cada vez mais valoriza... O que era aquilo? Cada vez mais valoriza... Acho que era um V8 americano. Onde eu estava mesmo? Cada vez mais valoriza no mercado internacional. O carro dos K-Cars é o que mais sobe de preço, né? Talvez pelas suas características exóticas, mas também pelo excelente conjunto que nós temos aqui de projeto, de carroceria, de projetos de suspensão e principalmente do motor. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os detalhes do motor F6A que equipa o AutoZone, a sua versão mais pica da galáxia, que é a versão de duplo comando turbinado. Certo? Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como o único AutoZone do Brasil. E esquece de deixar a curtida aí para ajudar a gente a continuar produzindo os conteúdos diferentes. Vocês estão cansados de ver a mesma coisa, né? Eu estou trazendo coisa diferente, a tua curtida ajuda a gente a continuar. No ano que vem tem coisas muito legais também. Se você deixar a curtida. E vem com a gente. Então, senhores, esse vídeo é um oferecimento da Insider, a marca de roupas tecnológicas, tecnológicas assim como as tecnologias que eu vou mostrar aqui desse motor excepcional. No caso da camiseta, estamos falando de uma camiseta anti-odor, uma camiseta que desamassa quando você veste ela e também uma camiseta que não desbota. Certo? Vários tamanhos e várias cores disponíveis. Agora eu estou usando uma azul, geralmente eu uso preta, né? Hoje eu estou de azul e eu vou deixar para vocês um cupom de desconto aqui para você comprar a tua primeira Insider. Lembrando bem que a gente está na Semana do Consumidor, então aproveita agora esse desconto exclusivo que eu deixei embaixo aí na tela. Certo? Continuando, F6A Twin Cam. Esse aqui é um motor de um Autozan, que é um carro da Mazda, mas que na verdade começou a ser fabricado pela Suzuki. A Suzuki começou os primeiros desenhos deste carro e deste motor. A Mazda terminou o desenho e o projeto e o conceito do carro, mas o motor ainda continuou sendo o Suzuki, porque na verdade meio que nascem juntos, né? O ovo, a galinha, enfim, o motor é Suzuki e essa família F6A é muito comum em carros micro no Japão. Não só o Autozan, mas outros Suzuki's de carros de passeio até carros utilitários. Assim, tem uns caminhãozinhos pequenininhos que utilizam uma variação do F6A e ele sai tanto de comando simples aspirado até nessa versão de comando duplo. Então está aqui, a gente está na parte da correia dentada, que eu já mostrei no vídeo passado. Comando duplo e turbo comprimido, ele não é aspirado, certo? E por último também a cilindrada deste motor, que é 657 cilindradas, que a Honda andando dá os 660 da norma dos micro carros japoneses, né? Você poderia produzir carros micro no Japão com exinção de impostos, então um incentivo fiscal, desde que eles seguissem a regra da cilindrada em outras também, dimensões, peso e etc, certo? E aí chamou a atenção que o F6A, eu passei ele no dinamômetro, ele tinha 81 cavalos de roda e os seus 8, quase 9 kg a força, arredondando a gente vai para 9, mas os seus 8 kg a força de roda, né? E isso é menos que o que? Acho que um Fusca. Um Fusca entrega 8 kg? Não, o Fusca entrega mais. E como é que esse carro tem esse desempenho que, assim, teve até pilotos, né? Caras que trabalham com preparação de motores, tal? Eu falei, o cara anda no carro e chuta quanto de potência tem esse carro. Esse cara falando 100 cavalos para cima, né? E o que foi muito curioso, né? Eu sabia os números porque eu tinha lido, eu sabia antes, eu já conhecia o carro. Mas eu deixei a galera falar, assim, e é muito curioso porque veja que eu falo, já falei isso em outro vídeo, né? Potência é um negócio abstrato. É difícil você quantificar potência. Torque até vai, né? Torque, se você pensar num braço de ferro, você consegue quantificar isso. O teu cérebro consegue ter uma ideia da dimensão dos números que a gente está falando. Potência já é mais complicado, né? Porque tem um fator de entrega do trabalho pelo tempo. O fator do tempo é um negócio relativo, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a relação peso e potência desse carro, ela é muito boa. O que traz um bom desempenho, é um carro esportivo, uma tocada legal, gostosa. E ao mesmo tempo traz um consumo de combustível absurdo. Absurdo mesmo. Eu falei que eu ando com a gasolina do gargalo do tanque. O tanque, vem cá, vem cá. Ó, esse aqui é o gargalo do tanque de combustível. Então, a mangueira vem, ela entra mais ou menos até aqui, o bico da bomba. E eu tenho tudo isso aqui de espaço até entrar no tanque de combustível que está aqui. Tanque de 30 litros, mais ou menos. 35 litros, se eu não me engano. Ou nem isso. 25 litros. 30 litros, vai. Mais ou menos isso. E eu falei que o carro tinha um consumo de combustível, porque lá nos Estados Unidos eu meio que enchia quase até a boca. O canister está aqui. Esse aqui é o tubo do canister. Eu enchia mais um pouquinho, sim. Enchia mais ou menos aqui. E eu rodava com a gasolina que estava aqui, até mais ou menos aqui, quando ela começa a nivelar com o tanque que termina aqui. Com essa gasolina aqui, eu rodava 100 quilômetros com essa quantidade de combustível. O consumo do carro aqui está acima dos 25 litros. E eu ainda não calculei, porque ainda não consegui fazer uma viagem longa, que eu gasto o tanque inteiro. E eu lá nos Estados Unidos não estava muito preocupado com isso. Mas eu percebi aqui, assim, eu completava o tanque, o ponteiro ia para o F, né? Para o F, para o cheio, full. Eu andava 100 quilômetros para ele começar a baixar. Para a boia começar a registrar esse consumo. Por isso que eu falo que a gargala do gasolina estava na gargala. Esse aqui é o gargala. Eu estou ilustrando uma situação, um comportamento do carro, certo? É uma ilustração, ok? Beleza. Vamos voltar para o ponto. E aí você fica aí, pegando um UP TSI, você pega os carros de baixa cilindrada, preocupado com o consumo, né? O UP faz também um ótimo consumo. Mas chega uns 20 por litro, faz uma autonomia de tanque lá. O que? 700 quilômetros? 600? Dependendo de como você andar. Com qual combustível você está usando também. E aqui é melhor, né? Por quê? Porque é um motor de 600 cilindrados. Não chega a um litro. E de três cilindros. Então é um motor que tem pouco arrasto interno e alta eficiência. Porque a gente tem ele turbo comprimido também. E eu estou falando aqui de 1992, senhores. 1992, no Japão, a gente já tinha coisas desse nível. E dá uma olhada no motor de 600 cilindrados de três cilindros. No comprimento dele, né? O comprimento do motor é isso aqui, ó. Motor super pequenininho. Veja que o motor de partida do carro é isso aqui, ó. Ocupa mais da metade do motor. O motor de partida elétrico é mais da metade do que o próprio tamanho do motor, né? Um senhor automático aqui. Enfim, muito curioso isso do carro, né? Então a gente está falando aqui de alta performance. Nesse sentido de conceito de projeto, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tirei o motor, porque eu vi alguns vazamentos. Eu falei, cara, vamos tirar. A gente tinha que tirar a flota de combustível. Tive que tirar as velas para dar uma olhada no sistema de ignição. Para dar uma espiada mesmo. E aí resolvi, vamos baixar mesmo. Não vamos trocar a correr no lugar. Eu já mostrei a correr no outro vídeo. A gente achou alguns vazamentos. E vamos começar aqui com algumas curiosidades, né? Vamos começar por onde? Sistema de combustível? Sistema de combustível. Vamos lá. Então aqui, ó. Eu tenho a flauta de combustível. Ela fica aqui no coletor. É um sistema de injeção indireta ou injeção de porta. Porque a gente chama a válvula da porta do cilindro, né? A entrada do cilindro. A gente tem lá o bico e as válvulas. E aqui a gente tem duas válvulas por cilindro, no caso. Tem uma versão desse motor só com duas válvulas também, em vez de quatro válvulas por cilindro. Então na admissão eu tenho duas válvulas de admissão em quatro válvulas por cilindro. Que dá 12 válvulas em um motor de três cilindros. Certo? Certo. Aqui eu tenho o bico injetor. É um bico injetor típico de 1990. Então geralmente a gente vê esse embobinamento com essa capa exterior. Geralmente algum tipo de liga meio ferrosa, né? Grosso, né? Com um diâmetro bem largo. E a gente tem esses bicos aqui na entrada. Com essa ponta de plástico, né? Que dá a automização. Nada de demais aqui, senhores. É um injetor também muito parecido. Tá denso. Muito parecido com outros carros aí que a gente vê no mercado. Só que a vazão desse injetor é nada, senhor. Ele solta uma... Uma nevoazinha muito fininha. Porque a quantidade de ar que tá entrando dentro de um motor de 660 cilindradas, ainda que turbo comprimido, é muito pequena. Logo, a quantidade de combustível a ser injetada no cilindro também vai ser muito pequena. E nós temos três cilindros, né? O combustível vem por essa flauta. A flauta... Põe uma... Uma música aí. Uma flauta simples. A gente tem um regulador de pressão aqui. E a gente tem um outro regulador que, na verdade, provavelmente isso daqui é um atenuador de vibrações. Aqui tá na flauta, né? E a flauta, ela não é de inox. Ela teve algum tipo de tratamento externo. Ou uma pintura. Mas é uma liga resistente à oxidação. Mas eu não diria que ela é inox. Falando de olho, né? O olho não consegue pegar essas coisas. É o meu palpite. O combustível vem por aqui. Nessa mangueira aqui. E volta pelo retorno que tá aqui. Esse é o retorno. Muito interessante. Então, vê que, assim, a gente não precisa... A gente consegue ter alta eficiência já com o sistema de injeção direta. Ele é mais barato, mais simples. Tem menos componentes para darem problemas. Não tem uma bomba de alta aqui. Eu tenho só uma bomba elétrica. Um regulador de pressão mecânico. Isso aqui já funciona há muito tempo. Eu digo que os anos 90 foi o auge dos motores a combustão. Um dos... Das épocas de ouro dos motores. Porque entra o sistema de injeção eletrônica confiável, muito melhor que um sistema carburado ou um sistema com injeção eletromecânica, uma cajetrônica, por exemplo. Isso aqui é muito mais confiável. E hoje é barato. Se não fossem as legislações que entram, de certa forma, em alguns setores exigindo mais desempenho do carro, mais segurança, ao mesmo tempo outros setores, e traz mais custos, ao mesmo tempo outros setores, por outros motivos políticos. Eu não vou entrar nesse mérito, não é essa a ideia aqui do vídeo, mas eles modificam o sistema de injeção para deixar o sistema mais complexo, bater certas normas de emissão. Mas isso também agrega um custo ao sistema, certo? Em outras palavras, o que eu estou falando aqui é, um carro que tem um motor a combustão de 1990, ele já tem o auge de confiabilidade que você precisa, certo? E ele é barato de produzir, ou seria barato se não fossem as legislações. É isso aqui que você precisa no dia a dia para bater o carro de manhã, fazer uma viagem, se deslocar e ter um bom consumo energético. Isso aqui já é o suficiente. E a gente vê, por exemplo, hoje, montadoras chegaram a fazer a modificação para o sistema de injeção direta, mantiveram o sistema de injeção indireta, como por exemplo na Volkswagen, né? E aí depois eles tiram e, enfim... Isso aqui já é o suficiente, senhores, certo? Depois, o que mais que a gente tem aqui? Anos 90, era muito comum utilizar vácuo para fazer atuação de sistemas secundários, do tipo o sistema de canister, o sistema de ventilação do bloco. Onde que ele está aqui, ó? Isso aqui, cadê ele? Aqui, vai para cá. Essa aqui mesmo. O sistema de ventilação do bloco, né? Utiliza vácuo e é muito comum nos japoneses a gente ter essa imensidão, esse macarrão de mangueirinhas fininhas, com válvulas de uma via só, tipo essa, tipo essa. É, que mais? A gente tem mais válvulas aqui. Para fazer o controle desses sistemas secundários, de ventilação do cárter, de ventilação do tanque de combustível, né? Entre outros setores. Geralmente, pegando aqui pós-borboleta, ó. Eu tenho a borboleta aqui. Vem dar uma olhada desse lado. Então, ó. Eu tenho a borboleta aqui. Eu tenho o sistema pescando vácuo aqui do coletor. Só que, ah, mas isso aqui é um motor tubo comprimido. Ele vai sair da fase de vácuo, vai entrar na fase atmosférica e depois na parte pressurizada. Então, a gente vai deixar de deixar vácuo aqui. Então, por isso que é muito comum a gente ter esses T's que dividem entre a parte de vácuo e entre a parte de admissão, que também, quando o turbo está pressurizando, ele gera uma pressão negativa lá, né? E aí, a gente tem algumas solenoides fazendo o controle desses sistemas e fazendo essa alternância com um mecanismo elétrico, né? Muito interessante e muito comum, né? Hoje em dia, isso daqui tudo, ele geralmente está sendo substituído por componentes elétricos, eletromecânicos, né? A gente não tem mais essa complexidade. Muitas dessas mangueiras hoje são embutidas nos próprios moldes, dos cabeçotes, dos coletores de admissão. E a gente vê pouco desses macarrões hoje em dia, né? Mas ainda assim, o princípio é o mesmo. Depois vamos falar do sistema de ignição desse carro, né? Nós temos aqui ligado ao comando de admissão, eu tenho aqui um distribuidor com um rotor e os cabos de vela, mas o ponto de ignição, ele já é gerenciado eletronicamente. Eu vou ter uma bobina aqui na ponta desse cabo, o distribuidor é esse cara aqui. A gente lá vê a marca da Mitsubishi no motor Suzuki dentro de um carro Mazda. Olha lá, está vendo o Mitsubishi ali? Então a gente vê o Mitsubishi entregando as centelhas para os três cilindros, aqui através desse pequeno duto que fica coberto lá depois por uma capa. Os cabos de vela vão aqui. E eu removi as velas para dar uma olhada, para ver como é que elas estavam, porque eu não fazia ideia do que estava lá. Lembrando, isso aqui é um carro de 30 anos, né? E para minha surpresa, eu vi que a gente tinha lá uma vela da Denso, já de uma tecnologia de irídio, que não era comum nos anos 90. Ela já existia, mas ela não estava disponível em carros de rua, certo? As velas de irídio foram aparecerem ali depois dos anos 2000. Isso significa que essa vela já foi substituída em algum momento da vida de manutenção desse carro, né? A vida normal de manutenção. As velas ficam aqui nesses alojamentos, né? E a gente percebe também aqui, olhando aqui de cima, né? O perfil do cabeçote, com duas tampas de válvulas separadas e unidas aqui por esse respiro, só para fazer a circulação e a equalização dos gases, né? E depois vão ser regulados aqui pela PCV, que é essa torre que tem aqui, certo? Aqui o tubo da PCV. Voltando para as velas, o eletrodo de irídio é uma tecnologia mais recente. O irídio é extremamente resistente ao desgaste. E se a gente medir o espaçamento aqui, que é medido em décimos de milímetro, a gente tem um espaçamento ideal. Se eu não me engano, dessa vela aqui é 0,9 milímetro ou 9 décimos, aí como você preferir, dependendo da sua escola. E assim, como o eletrodo está um pouco arredondado, eu poderia fazer duas coisas aqui. Eu poderia só fazer a regulagem desse eletrodo, porque eu sei que o irídio tem essa alta resistência, né? E, bom, 30 mil quilômetros pelo menos essa vela tem. O carro não andou 3 mil e depois trocou a vela. A vela original era de cobre, né? Então eu ainda vou ter uma durabilidade boa dessa vela. Só que eu não vou querer acessar isso aqui de novo tão cedo. Então o que eu fiz? Eu estou trocando a vela por preciosismo. Espera aí. Então só para dar uma enchida de linguiça aí para vocês mostrarem coisas legais, eu não utilizei esse equipamento para fazer teste de fato, né? Quando eu gosto de testar a vela, eu utilizo uma outra bobina que eu mostrei lá no vídeo do Aston Martin. Mas esse é um equipamento que eu consigo ligar duas bobinas ao mesmo tempo, duas velas ao mesmo tempo, né? Eu não sei se vocês conseguem pegar aí, mas existe uma diferença de intensidade das centelhas. Só que isso aqui, o motor não estava falhando, tá? Mesmo tendo essa diferença, essa aqui está um pouquinho mais fraca, isso também ainda era o suficiente para a gente ter ignição. O certo, né? Para a gente fazer uma análise mais técnica disso aqui, é botar um osciloscópio e pegar, seja por indução, seja no primário, o KV, né? A intensidade lá do disparo e a duração através de um osciloscópio, certo? Mas isso aqui é muito mais legal. Depois, senhores, o espaçamento da vela, ele precisa ser regulado. Basicamente, a regulagem, ela vai ditar a resistência que você vai ter ali da misturar combustível dentro do cilindro, né? Considerando a pressão interna de câmera, etc. Que a bobina vai ter que vencer. Essa aqui é uma bobina única, uma bobina parruda. Ela não vai encontrar grandes dificuldades para fazer, para vencer essa resistência, mas quanto maior o espaço, maior a quantidade de moléculas de ar e combustível que eu vou ter entre os dois eletrodos, certo? Isso significa que quanto mais moléculas de ar e combustível, maior vai ser a resistência à bobina vencer para ter a ionização, para fazer essa transmissão da corrente, certo? E também as velas, elas possuem o eletrodo de baixo, que está aqui na vela, com o tempo ele vai gastando, ele vai ficando menor, né? O Iridium gasta muito menos do que um de cobre ou um de platina, né? O Iridium, apesar de ser um metal extremamente raro aqui na superfície terrestre, você põe ele aqui nessa pontinha da vela aqui, nesse cabelinho que tem aqui, certo? Só essa pontinha é o suficiente, porque ali você vai ter o início da ionização e tal, existe uma espécie de... o material ele é exigido, a temperatura, né? Enfim, ele vai correr com o tempo, que é o que acontece quando cobre, né? E aí você precisa regular esse espaçamento, que nem eu falei aqui, se não me engano, é 0,9, né? 9 décimos e existem várias formas de você fazer isso. E aqui também, uma das formas é a gente utilizar aqui essa matriz, né? Para eu não bater na vela. Isso aqui, só para não perder, porque na verdade ele atrapalha esse barbante. E a gente chega ali, ó. Eu encosto na cabeça da vela, certo? Do eletrodo lá superior. Eu não gosto de usar isso aqui, eu gosto de usar um cálibre de lâmina, é bem mais prático. Mas, enfim, eu vou ter... e esse aqui está em polegadas... milímetro. Veja que eu tenho um disco aqui, ó. Ele começa grosso e aí ele vem afinando, ó. Não sei se dá para ver na câmera aí, a parede vem diminuindo, né? Mais ou menos aqui eu tenho o 0,9. Ou 9 décimos. Isso foi um cara chato. 0,9. Certo? Certo. Velas novas no AutoZan por preciosismo. Preciosismo. Daria para dar uma baixadinha, isso aqui roda mais uns 30 mil aí. Se eu não aumentar a pressão, né? Não vou fazer isso. Vamos continuar. Falando em pressão, chega aí. Senhores, este é o turbo compressor do AutoZan. Definitivamente o menor turbo que eu já vi na minha vida. Muito pequeno. Esse aqui é o tamanho da carcaça. Fria aqui, eu tenho a parte do compressor e aqui eu tenho a turbina. Veja a wastegate aqui. Certo? A gente tem a válvula aqui. É para esse lado ou é para esse lado? É para esse lado. Tem a válvula wastegate aqui. E se a gente ver aqui, em cima do diafragma, eu tenho ele ligado direto na parte pressurizada. Isso. Ele está indo aqui depois da carcaça. Então ele está indo pela parte lateral, não pelo inlet, mas pela parte lateral. Que é esse cara aqui. Esse aqui é o charge pipe do AutoZan. Aqui eu venho para o intercooler. Aqui é a válvula de alívio. Olha a válvula aqui. A blow off. Que faz aquele que a gente escuta. Esse carro ele tem, na verdade é um estampido. É tão pequenininho as coisas aqui. Muito curioso. Aqui eu tenho o coletor de exaustão. Um, dois, três cilindros. O coletor vem aqui. Eu tenho a turbina. E esse aqui, senhores, é o downpipe do AutoZan. Não, faz um secret weapon no AutoZan porque vai ficar do caralho. Beleza. O problema é o espaço que nós temos aqui. Eu já vejo que, por exemplo, o coletor ele é desequalizado. Isso vai ter uma influência na frequência que esse motor produz. Apesar de que o ronco do AutoZan ele não é feio. Nem um pouco. Não é aquele ronco que incomoda. Ele tem uma certa cadência muito típica desse motor. Um certo embaralhamento. Isso talvez parte por causa dos pulsos que são desequalizados. Mas lembrando que isso aqui é um motor turbo. Não é um motor orquestrado. Pensado para ter frequências maravilhosas. Então, o coletor desequalizado ele é mais por posição aqui. Por disponibilidade de espaço e facilidade de fabricação. O coletor de ferro fundido. Eu poderia tirar essa capa aqui para mostrar para vocês melhor o coletor. Só que o coletor ele fica com essas peças de ferro fundido. E geralmente está tudo enferrujado. E a chance de eu quebrar um parafuso desse aqui é grande. Como eu não vou mexer. Eu vou baixar esse motor uma segunda vez para resolver esses vazamentos aqui. Vamos deixar isso para um segundo estágio. Segundo estágio. Aqui eu tenho o downpipe. Olha lá. Uma sonda lambda. Já uma sonda de quatro fios. Dois brancos do aquecedor. O preto do sinal. Certo? Aqui amarrado nesse chicote. Então o carro já faz algum tipo de regulagem de combustível. Mas eu acredito que essa daqui seja uma banda. Uma narrow band. Uma banda estreita. Então uma sonda com uma resposta mais de longo prazo. Não uma sonda de ajuste fino de combustível. O que olhando todo esse setup. O sistema de ignição. Já com bobina com ponto controlado eletronicamente. A gente tem uma sonda aqui. Tem lá. Depois eu mostro na parte da emissão. Quando a gente mostrar continuar aqui o fluxo do ar. Eu vou te mostrar por exemplo o atuador da marcha lenta desse carro. Que é uma solenoide. Depois eu mostro isso aí para vocês. Mas olhando tudo isso daqui. Isso começa a me dar uma ideia. Putz. Eu acho que se eu conseguir botar uma central programável aqui. Para dar uma afinada nesse motor. Vai ser mais interessante do que eu utilizar. A central. Que também é remapeável. Mas não pelos equipamentos que eu tenho aqui. E ela é muito rudimentar. Na verdade não. Esse aqui é o chicote positivo da carroceria. O chicote da central. Seria esse aqui. Então a central está lá dentro do carro. Eu posso utilizar aqui para adicionar recursos ao gerenciamento desse motor. Para deixar ele mais acertado. Então eu estou realmente considerando. Tendo em vista assim a quantidade de componentes pequena. Estou realmente considerando fazer um projeto aqui com uma injeção programável. Uma Filtek. Talvez aquela F700 que o Anderson está para soltar. Põe lá no painel. Coisas para outro momento. E aí algumas coisas chamam a atenção. Porque eu tenho aqui. Entrada de. Lubrificante. Eu tenho saindo do filtro de óleo. Que é esse pequenininho aqui. Eu tenho essa entrada. Que vai de lubrificante. E essa daqui deve ser uma outra linha. Não. Essa daqui ela. Essa daqui é a água. Então eu vou ter uma outra saída de água para algum lugar. Que eu não estou encontrando aqui. Ah, ela está aqui atrás. Ela está entrando aqui atrás. Na galeria do bloco mesmo. Na parte ali dos cilindros. Então eu tenho essa turbina sendo lubrificada com óleo. É essa linha. Essa é a entrada. Essa aqui é a saída. Vai lá para o cárter. A saída é assim. A entradinha fininha. Aqui está sobre pressão. Daqui para cá eu tenho uma queda de pressão grande. Isso aqui é só um retorno. Aqui é a linha de água. Já vamos falar do arrefecimento desse carro também. Vem aqui desses tubinhos. Então a turbina que é refrigerada a água e também lubrificada. Muito interessante. Não tem os specs da turbina. Mas eu trouxe uma câmera aqui. Para a gente dar uma olhada lá no rotor. Pela primeira vez. Vamos dar uma olhada no rotor desta turbina. Eu vou tirar aqui ó. Esse é o inlet. Esse é o tubo que vem lá do filtro de ar. Essa é a dimensão do tubo. Do inlet pipe. Eu vou entrar lá. Eu não sei se eu vou conseguir ver o compressor. Vamos ver junto. Opa. Temos a... Nós temos quantas? Uma. Duas. Três. Quatro. Oito passos. Um rotor de oito passos ou quatro? Oito. Consegue ver aí? Uma boa indicação que o rotor está intacto. Apesar que eu tenho algumas marcas aqui no borde de ataque da lâmina. Aqui ó. Eu tenho um certo... O alumínio está mais clarinho. Mas essa é a parte que a velocidade do ar é a mais intensa ali. A gente tem aquela questão do Bernoulli. Que a velocidade e a pressão. Geralmente nessas áreas aqui. Gera-se algumas turbulências. E pode gerar algumas cavitações. E por isso que ela está limpa. E o restante desse preto que a gente tem aqui. É uma carbonização proveniente aqui do sistema da PCV do carro. Né? Então... Ao que interessa assim... O rotor ele está intacto. Eu não consigo mexer nele. Mas eu vejo que ele não está tendo contato com a carcaça. Né? Turbininha guerreira. Isso na verdade é o compressor, né? Não a turbina. E esse duto aqui é o duto da blow-off. Ou da recirculação. Que na verdade ela não espirra para fora. Não é off, né? É blow-in essa daqui. Ela volta para o duto do inlet da turbina. Que está lá. Muito legal, né? Muito legal isso. Depois, senhores. Saindo lá do compressor. Seguindo o caminho do ar. A gente entra aqui no intercooler. Esse é o intercooler do Autozan. A gente tem esse sistema de duto aqui. Uma espécie de um sistema... É tube and thin que a gente fala, né? É barra e aletas, né? Mas assim, é um intercooler que é antigo. Existem tecnologias um pouco mais otimizadas aqui para fazer a troca térmica. E arrefecer esse ar que foi comprimido. E, portanto, ele subiu a temperatura e, portanto, aumentou a... Diminuiu a densidade, né? Por isso que você refrigera esse ar que foi comprimido para você voltar para uma densidade específica, né? Que vai gerar mais potência ali pelo mesmo ciclo do motor, né? Então, a gente tem entrada e a gente tem a saída. E aqui, ó, é o tubo que vem lá da caixa do filtro de ar. Então, filtro de ar. Motor vem, a turbina, o compressor suga esse ar, pressuriza, joga aqui para dentro, arrefece e aí vai lá para o coletor. Vamos seguir o caminho aqui, vamos lá no coletor agora. Continuando aqui o caminho do ar. A gente vem lá do intercooler, entra nesse cano. Esse cano tem esse mangote. Aqui a gente já está falando do charge pipe da turbina. Perceba que alguns dos componentes da parte de pressurização desse... Acho que eu vou mostrar aqui desse ângulo aqui para vocês. Dá uma olhada. A mangueira, ela já está bem ressecada. Você dá uma olhada aí, ó. Eu estou margeando a borda, né? O lábio aqui da mangueira e ela está bem ressecada. Está vendo essas rachaduras aí? Certo? Então, vou ver se eu troco isso daqui para a gente não ter nenhum vazamento e perder compressão aqui, ou perder pressão da turbina, né? Depois a gente entra aqui, eu tenho a válvula da borboleta aqui, que é por cabo, né? E aqui, entre a borboleta, o charge pipe e o coletor, eu vou ter um sistema para regular a lenta, que é uma solenoide que não está aqui. Espera aí. Espera aí. Que é uma solenoide que está lá no carro. Ela vai fazer o bypass entre a parte da borboleta aqui, né? Do coletor e da pressurização. E ela pulsa. Então, o atuador de lenta não é um motor de passo com uma mini borboleta lá dentro. E sim, um solenoide que pulsa e controla a quantidade de ar que está entrando no motor, principalmente nessa fase de lenta, que é uma área de baixa carga. E o motor está respirando só um pouquinho, só o necessário para manter o motor funcionando na lenta, né? Uma quantidade de ar muito pequena. É tão pequena que ela acaba sendo regulada por um solenoide, por uma válvula que pulsa ao invés do normal, que é uma porta que abre e fecha, né? Válvula pulsa numa agulhinha bem pequenininha e já é o suficiente para manter esse motor em lenta. Muito curioso esse sistema aqui do AutoZAM. Aí aqui eu vou ter um sistema, um sensor de pressão, ligado aqui nesse chicote, dois fios só. Sistema de pressão. Eu vou ter um de temperatura em algum lugar aqui. Tem que seguir o diagrama. Isso aqui trabalha com Speed Density. E no final, seguindo aqui a curvatura do coletor, nós vamos encontrar lá as válvulas de admissão, né? A gente percebe pelo formato do duto. É um duto bem arredondado, né? Com os moldes aí de alumínio um pouco mais rugosos, um pouco mais rústicos. Mas que nem eu falei, esse é um motor de quatro válvulas por cilindro. E tá aí, ó. As duas válvulas de admissão. Outra coisa que eu quero ver aqui também, que eu não vi ainda, é a situação lá da câmera. Ou câmera de combustão. Ó o pistão, mano! Olha, tem ressalto dos dois lados. Tem a seta de indicação aqui da frente do motor, certo? E... Como é que tá a camisa? Olha, eu tenho um pouco de óleo aqui nessa camisa. Eu posso ter... Tá vendo onde a gente tem essa mancha mais marrom aqui, ó? Isso pode ser um ponto onde o anel não está raspando o óleo, né? Não tá retirando o óleo no movimento de descida aqui do pistão. Ah não, desculpa, senhores. Isso daqui vazou pelo buraco da vela quando a gente tirou, porque tinha bastante óleo acumulado aqui. A gente pode ver até pelas marcas, né? É, isso aqui escorreu pelo buraco da vela e foi aqui pela parede, ó. Por isso que a gente tem, ó, nesse ponto onde o cilindro não tem mais contato, o anel... Deixa eu ver pelo outro lado aqui, ó. É, isso aqui escorreu de cima, pelo buraco da vela, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui não é um problema de anel, ok? Entrou aqui por cima, ó. O anel ele não chega nessa posição, o pistão ele vem até aqui e aqui eu tenho o óleo, tá vendo? Isso aqui foi porque a gente tirou a vela e esse óleo que tá aqui, ó. Ó, esse óleo ele escorreu lá naquele buraco, certo? Menos pior. Esse pistão vai tá em PMS. Vamos ver esse outro aqui. Ó, outra coisa que vale a pena falar aqui. Essa carbonização que a gente tem aqui na coroa do pistão, ela está boa, tá? Ela é uma carbonização que está boa. Deixa eu pegar um outro pistão pra falar melhor sobre isso. Percebe aqui que lá dentro do cilindro eu tenho... Essa parte um pouco mais brilhante, certo? Com essa... Parece esse padrão, parece uma esponja, né? E realmente isso aqui acaba sendo uma esponja, que é uma carbonização típica de motor a combustão, né? A gente sempre vai ter esse depósito de carbono em cima da coroa. Aqui é um depósito que tá excelente, tá? Não tá ruim. Isso daqui é normal. Eu tenho isso aqui, é o pistão da minha BMW M5, que rodava com combustível de alta octanagem. Antes de eu capotar o carro, né? E veja que, assim, sempre vai haver um depósito de carbono aqui. Ele geralmente... Ele sai quando a gente faz essa pressão mecânica. Eu tô usando o meu dedo aqui, né? Mas isso tá bom, certo? Outros carros, dependendo do combustível que utiliza, comum... Eu mostrei no vídeo da BMW 545, que a gente abriu o motor e condenou. Isso aqui fica, assim, coberto. E o carbono começa a acumular aqui ao redor dos anéis, ó. Os anéis, eles têm que ter esse jogo aqui pra fazer o trabalho. O carbono, ele vem, começa a acumular aqui entre o anel e o pistão. E trava tudo, né? Aqui, senhores, eu diria que é uma nota 8. Tem de vista lá que eu só botei combustível-primo nos 5 mil quilômetros que eu fiz. Nos Estados Unidos. E aqui também a nossa gasolina-primo, certo? Faltou ver um dos cilindros. Vamos baixar? Acho que eu vou conseguir gerar ele na mão. Então é isso, senhores. Na verdade, tem bastante óleo aqui. Tem mais óleo que nos outros cilindros. A parede tá toda marrom, ó. Que provavelmente foi por onde escorreu mais. E acabou também acumulando no pistão, né? Isso com, assim, dá um minutinho de lento isso aqui. Isso aqui vira isso aqui, ó. Esse óleo todo vai ser queimado. Vai ficar só o depósito de carbono, que geralmente ele é mais opaco, né? E é isso. Aí aqui, vamos dar uma olhada. Ó, aqui eu já tenho um problema mais sério, certo? Dá uma olhada na parede aqui desse cilindro, como ela tá com esse aspecto mais escuro. E eu já tenho alguns riscos aqui, ó. Esses riscos são comuns em qualquer motor a combustão, tá? Esses daqui. Isso porque, às vezes, no anel... Deixa eu ver se eu seguro isso aqui. Então, ó, esses riscos mais escuros na camisa são indícios de falta de lubrificação e de alta temperatura. E geralmente eles são formados por pequenos depósitos de carbono que se formam nos anéis. E ali a gente acaba não tendo lubrificação. Principalmente nesse último anel. Que é o anel de controle aqui de lubrificação de óleo, né? Geralmente entra carvão... Deixa eu ver se eu tiro ele aqui pra mostrar. Entra carvão aqui nesses furinhos, né? Acumula um carvãozinho e esse carvãozinho acaba tendo contato direto ali com a parede do cilindro. E aí forma essas marcas nesse sentido. Isso aqui é comum, tá? O teu motor provavelmente tem algumas marcas aí. Mas me chama a atenção, nesse cilindro em específico, essa parte um pouco mais escura. Ó, aqui ó. Onde eu já tenho um pouco da perda do brunimento. Aí eu tava olhando aqui do outro lado. Dá uma olhada, porque na verdade eu tenho... É, eu tenho um problema assim. Isso não é legal. Você tá vendo essas marcas aqui, ó? Essa... Deixa eu ver se eu consigo foco na câmera. Não. Pronto. Deixa eu ver se eu seguro o cabo. Aí, ao mesmo tempo. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são pontos de corrosão. Certo? Esse motor com certeza ficou parado durante um tempo. Ó lá. Deu pra ver aí, né? Bom, senhores. Na verdade, essa era uma boa notícia pro nosso Autozan. Ali no segundo cilindro, no segundo do meio, Eu, esse motor é um carro de 30 anos que tem 30 mil quilômetros. Então ele ficou a maior parte do tempo parado, né? Isso com certeza. E provavelmente num desses intervalos... Scania. Num desses intervalos ficou parado durante... 20 meses, talvez anos. E isso acabou fazendo com que o pistão... Você vai lá e desliga o... O pistão tá dentro da camisa, né? Aí você tá com o motor funcionando, aí você vai lá, estaciona o carro e desliga. E você vai ligar esse carro daqui a 3 anos. Quando o pistão desliga, veja que essa parte que a gente chama aqui de... A parte da saia, ou a parte da parede lateral, né? Onde a gente tem a superfície maior aqui que fica, de certa forma, ali muito próximo da camisa, que é o cilindro. A gente precisa ter o espaço pro pistão movimentar, não pode roçar uma com a outra. E fica um pequeno espaço, de centésimos de milímetro, ali, dependendo do projeto do motor, né? Com o tempo, quando você desligou, o óleo ainda tava lá. Só que com o tempo, principalmente nessa época que a gente não tinha éster, né? Que éster é um componente do lubrificante que ele acaba sendo aderido, né? Em superfícies magnéticas, né? Uma característica dessa molécula. E no 1990 não era comum utilizar éster em lubrificante, né? Então provavelmente esse lubrificante, ele veio com o tempo, ele veio escorrendo, veio escorrendo, veio escorrendo e deixou o metal exposto. Isso junto com variação atmosférica, temperatura, umidade, começou a acumular umidade. Vapores entraram lá no cárter, aí vem aquele verão, um pouco dessa umidade, ela sobe, ela sobe ali pela parede do cilindro, encontra o anel que tá vedando, né? E acaba acumulando aqui, ó. Aqui, aqui. Então é muito comum carros de várias décadas de idade possuírem esse tipo de corrosão nas camisas, né? Principalmente carros de baixa quilometragem, né? Aqueles famosos imaculados que você tem lá naquela coleção, que o carro é impecável, ele não liga há dois anos, mas ele é impecável. Tá lá já com corrosão entre a parede do cilindro e o pistão, porque não ligaram esse carro. O óleo saiu, entrou a umidade e aí as coisas começam, acontece uma corrosão galvânica, por causa dos diferentes metais que são compostos das ligas dos componentes. A água entra, vira o eletrólito e as coisas começam a corroer. E ferruja, certo? Então ali, naquele cilindro, eu acabo tendo uma falta de lubrificação. Isso também explica aquela cor mais escura que eu tenho ali, que é uma espécie de têmpera do ferro, né? O bloco. É a mesma coisa do disco, que fica azulado, né? Porque a temperatura ali é maior. Porque o filme do lubrificante, devido à corrosão que a gente tem ali na parede, ele não consegue se firmar, né? Os senhores vão fazer um adendo nesse vídeo, que a gente já está para soltar hoje, mas eu vou fazer essa... que eu acho que vale a explicação aqui. Como é que a gente evita esse caso do filme de lubrificação cair, né? A gravidade mesmo puxa. Isso porque o lubrificante, ele precisa ter, para a gente evitar esse problema, alguma certa aderência, né? Então a maioria das bases lubrificantes que a gente utiliza, a maior parte do seu óleo, que é a base lubrificante, ela não é uma molécula polar. O comportamento dessa molécula é o que a gente fala de apolar, ou seja, ela não vai se prender à superfície, ela não vai ter nenhum tipo de atração, nenhum tipo de magnetismo ali, certo? O que acontece é que com o tempo, a gravidade vai puxar esse óleo para baixo e vai expor lá a superfície de ferro, né? Que vai oxidar. Só que existem outros aditivos, e também a gente pode considerar como algumas bases, né? Que são as moléculas, isso aqui seria uma polialfa-leofina, por exemplo. Origem petróleo, né? E existem outras coisas que antigamente eram utilizadas como base e hoje como aditivos, que são os ésters. Os ésters, eles têm uma origem diferente de petróleo, de origem vegetal, já foi utilizado durante muito tempo como base e hoje é utilizado como aditivo. E o éster é uma molécula polar. Em outras palavras, significa que ela tem atração por superfícies que têm potencial magnético, como o ferro, né? Isso significa que ela vai grudar na parede, né? Você vai jogar, dá três anos, ela está presa na parede. E eu tenho aqui uns tonéis de óleo, que fossem como se fossem o cilindro. E eu vou abrir um deles, você já viu esses tonéis aqui parados há muito tempo, né? E algum deles aqui tem éster na composição do lubrificante. E tem tonéis aqui, estão parados há anos aqui. Eu vou abrir isso aqui, é como se fosse o cilindro. Eu vou abrir um deles e a gente vai dar uma olhada para eles por dentro, para ver se eles estão oxidados, porque o tonel é feito de ferro e se o óleo escorreu, anos parado, né? Se o óleo escorreu, vai estar enferrujado. Porque o que aconteceu lá dentro do cilindro do autosano também vai acontecer aqui nesse bairro. Vamos dar uma olhada com a câmera, chega aí. Então vamos lá, senhores. Eu estou aqui, isso aqui é um bloco de BMW, está em cima de um tonel de um O'Toole 800XS. 800XS, ele possui éster na sua formulação. Então eu tive éster rolando aqui dentro desse barril. A gente consumiu, tinha uma bomba que estava sugando esse óleo, esse óleo vem baixando. Só que o éster, ele acaba se aderindo à parede interna aqui do barril. Que é de ferro. E como é que eu sei que é de ferro? Se eu ver esses pontos aqui que foram removidos à tinta, está tudo oxidado, está tudo laranja. Vamos ver por dentro, porque por dentro eu não tenho tinta. Então eu vou... Vamos abrir aqui. Eu vou entrar com a câmera e o que eu quero ver é um barril sem oxidação, como se fosse a parede lá do cilindro. Então, senhores, dá uma olhada lá embaixo. Eu vou entrar aqui, vamos entrar lá dentro do barril. Dá uma olhada, tem óleo lá embaixo. Não dá para pegar tudo isso aí com o sistema de bomba que eu utilizo. Aí eu vou entrar aqui na parede, como se fosse a parede do cilindro. Veja que o ferro está cinza. Isso aqui é ferro, senhores. Se tivesse exposto a atmosfera, ele ia estar laranja, óxido ferroso, FE2O3. E agora deixa eu mostrar para vocês a parte de cima. Aqui de cima do tonel. Eu ainda tenho gota de óleo lá. Dá uma olhada como eu tenho uns pingos de óleo ali em cima. Consegue ver? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Vocês estão vendo? Eu estou vendo agora o teto do barril. O teto do barril está cinza. E olha lá o éster grudado. Formou uma gota ali, ó. Está vendo? E ó, eu não tenho uma oxidação. Olha como está perfeito a parte interna aqui do barril. E isso aqui é como se fosse o cilindro. E há quanto tempo eu não abro esse barril aqui? Há anos. E olha lá, eu tenho o éster grudado na parede até agora. Até hoje. E vai continuar assim. O éster, ele não vai se desgrudar. Conseguem ver as bolhas aí? O éster, ele não vai se desgrudar aqui. Hã? Está entendendo? Está entendendo agora que lubrificante não é assim qualquer coisa? Olha a diferença aqui na prática. Se o autor, se a gente tivesse rodado lá na década de 90 com o éster, eu teria evitado esse cenário. Então, no final, eu acho que eu provei um dos comportamentos de um bom lubrificante e a ação que ele tem de proteger o motor até no armazenamento. Se você tiver éster na formulação, e não são todos os lubrificantes que utilizam isso, a linha 800 já há muito tempo utiliza éster, né? Ele vai se aderir à parede e vai acabar formando um filme de proteção aqui na camisa. Mesmo depois de anos, esse filme vai estar lá porque ele é aderido magneticamente. Ele é atraído por superfícies metálicas que são magnéticas, né? E está provado na prática. Fazia tempo que eu não abri esse barril aqui. E eu não esperava achar gotas em cima aqui na parte superior, né? O normal é ele escorrer por causa da gravidade. Enfim, está aí, provado. Está provado. Viu, você encontra a 8100 aqui e toda a linha do motor, né? Ali, vou trocar a óleo aqui. A gente troca todo dia a óleo lá. Santa Fé, X6M, X5 Diesel, carreira, tudo. Aqui, a gente ainda está a troca de óleo agora. Vamos botar para o vídeo. Ah, fiz o jabá da Vanguard. Por que não? Então ali é uma área que eu vou ter com o tempo, eu vou ter uma perda de compressão e pode até travar o motor. Pode sim. Agora, isso é muito comum. O que não é comum é você entrar com uma câmera e inspecionar cada um dos cilindros do motor. Isso não é comum no mercado, certo? Mas se eu fizer esse... Se eu pegar aquele teu opalão lá de 1990, que tem lá os seus 50 mil quilômetros. Ah, fiz o motor há 20 anos atrás. Beleza. Está parado, andou pouco. A chance de a gente ter algum tipo de corrosão nesse sentido é grande. O que faz aqui? Bom, a gente sabe da deficiência. É a mesma coisa de um lutador de UFC que vai lutar com alguma lesão. A gente sabe que ela está lá. Existe o risco dela piorar durante a luta, durante o processo. Isso me dá outras ideias. Na verdade, me obriga a fazer um planejamento um pouco diferente do que eu estava fazendo aqui desse motor. porque eu sei que ele vai quebrar. Quando ele vai quebrar? Não sei. Não dá para dizer. Mas quando ele quebrar, muito provavelmente vai ser no segundo cilindro porque vai travar anel, vai fundir pistão com camisa. Enfim, a gente já tem os indícios da alta temperatura ali com aquele escurecimento da camisa. Quando a vida lhe dá limão... Deixa. Vamos continuar. Então, lembrando, senhor, esse motor não está falhando, não está fumando. Mas a gente vai ter algum problema aí se a gente continuar usando esse motor aí ao longo prazo. Pode acontecer daqui a 10 mil quilômetros, daqui a 5, daqui a 50. Who knows? A gente vai descobrir e eu vou pensar no que eu vou fazer em relação a isso. Esse motor vai voltar para o carro porque tem outras peças aqui. Eu preciso pegar um jogo de junta para fazer esses vazamentos. Já que eu estou pegando um jogo de junta, eu posso pegar mais os parafusos, um jogo de junta completa com uma junta do cabeçote e pensar em fazer coisas diferentes. Por que não? Assunto para outro vídeo. Não vai ser agora que a gente vai fazer isso aqui. Esse motor vai voltar para o carro do jeito que está aqui. E acho que é isso, né? A gente viu o sistema de ignição do AutoZan, a gente viu o sistema de pressurização, a gente viu a turbina, a gente viu o coletor, o intercooler, a gente viu o sistema de alimentação. Eu passei pelo motor inteiro, que é esse pequeno cara aqui. Esse outro aqui que é mais comprido é a transmissão, mas ainda assim super pequeno. Uma transmissão extremamente eficiente, porque eu tenho pouca área de contato, eu tenho pouco atrito, eu tenho pouca perda mecânica aqui nesse conjunto. E mesmo assim, mesmo com essas características que eu peguei aqui na câmera do segundo cilindro, o motor entregou a quantidade de torque declarada pela fábrica, ou quase lá, né? Nada mal, senhores. Está vendo que o AutoZan é um carro guerreiro? Por último, eu vou falar, vamos falar da suspensão. Vamos falar da suspensão. E a gente encerra esse vídeo, que já deve estar umas duas horas de vídeo. Bom, vamos lá, senhores. Depois, depois é o seguinte, eu descobri junto de vocês, quando eu estava gravando o vídeo, o problema do segundo cilindro, né? Aquele problema da oxidação, que causou, enferrujou algumas partes da camisa, tirou o brunimento, e isso fez com que o filme de hora ali perdesse, colapsasse, né? Perdesse a sua estabilidade, o que faz com que o pistão roce na camisa ali da parede do cilindro, crie uma temperatura por causa do atrito, daquela azulada, né? Daquela têmpera na liga lá do bloco de ferro, né? E isso significou que eu vou ter que abrir o motor. Ah, mas o carro só tem 33 mil quilômetros? Não, peraí. 35 mil quilômetros, Guilherme? Não, um carro imaculado de cor... Putz, já escutei essa história antes. Faz parte do risco, faz parte da natureza das coisas que a gente está brincando aqui, certo? É uma brincadeira. O Otosan, ele é uma brincadeira, só que vai ser uma brincadeira cara agora, beleza? Bom, eu tinha falado também que eu tinha encomendado outras peças, né? Uma delas era aqui do trambulador. Então, todos os embuchamentos que vão aqui na haste, então tem uma bucha grande assim. Depois eu tenho dois cabos ali embaixo, cada um com uma buchinha, em duas articulações. E lá na ponta, lá no câmbio, lá do outro lado do cabo, também são mais duas buchinhas. Lá atrás eu estou utilizando algumas buchas lá de carbon-infused nylon, então nylon com carbono, certo? Que é feito em impressora 3D, as mesmas que a gente utiliza lá nos kits de conversão para a Ferrari. E agora sim, resultado final, em poucas palavras, outro trambulador. Muito mais confiante, eu não preciso mais ficar caçando marcha aqui. Lógico que eu preciso testar isso em carga, mas assim, é muito mais confiante aqui a alavanca, né? E você trocando com a mão esquerda, ficou muito melhor. Preciso testar isso na rua. E aí eu aproveitei para fazer mais uma coisa. Aproveitando que o carro estava aqui em serviço, que era a questão dos amortecedores, que não estava previsto, não estava previsto no sistema, mas é uma coisa que também está me deixando... Está deixando o uso do carro ruim. Nos Estados Unidos, com as ruas que nós tínhamos lá, eu nunca tinha percebido esse comportamento da suspensão. Eu fui dar a primeira volta aqui no quarteirão, nesse pavimento todo irregular, o carro está batendo seco. Amortecedor, vem cá. Então, está aqui os amortecedores do AZ-1. Lembrando que o nosso AZ-1 é um Mazda Speed, uma espécie de AMG. A suspensão, ela é diferente, ela é preparada. E de fato, se a gente ver aqui no elo da mola, eu tenho aqui, ó, ABAC. Então, é uma mola original. E Mazda Speed, aqui do lado. É o que faz o carro ter essa altura menor, né? Então, é uma mala oficial. E os amortecedores verdes eram os amortecedores que vinham no kit Mazda Speed. E uma coisa interessante desses amortecedores. Eu tenho uma regulagem aqui. Eu tenho quatro níveis de intensidade diferentes. Eu estava usando no nível 4, lá nos Estados Unidos, que é o nível mais mole. E aí, chegando aqui no Brasil, eu descobri que o nível 1, ou seja, do outro lado, ele é mais firme. Mas, ainda assim, melhorou, mas continua batendo seco. Eu já tinha cotado os coil overs, só que os coil overs são um investimento caro. Eu estou falando aqui de mais de R$18 mil, para quatro kits de coil over, que vão permitir regular a altura. E eles estão calibrados, né? A carga do amortecedor com a mola. E eu não vou fazer isso agora. Prefiro gastar R$18 mil para fazer o motor. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma coisa que eu, geralmente, não faço, não recomendo. Mas, tendo em vista a idade do cara, a raridade e as opções que a gente tem, eu resolvi abrir esse amortecedor para ver se a gente consegue recuperar. Para a gente conseguir recuperar as válvulas, ver como é que está esse mecanismo, para a gente identificar por que ele está batendo seco. Certo? Essa vai ser uma tentativa, sabendo que, se não der certo e corre o risco, depois de eu abrir eu não conseguir fechar mais, dependendo do estado ali de conservação das peças lá interno. Pode estar tudo oxidado, que nem está o cilindro lá, pode estar aqui assim também. Certo? Aqui eu também tenho uma camisa, aqui também eu tenho um pistão com várias válvulas ali na haste. Então, eu vou, vamos ver, vamos ver se a gente consegue reparar isso aqui, vamos ver qual que é o comportamento, sabendo que se não der certo, vai ter que ser uma suspensão nova. Mas, resumir, assumir esse risco, porque senão eu não vou usar esse carro, eu quero usar esse carro no dia a dia e isso está me impedindo de usar no dia a dia o carro. Certo? Uma outra coisa que tem em relação com a suspensão foi um problema que eu tive usando o carro. Eu peguei um buraco e aí a roda que estava aqui, ela bateu no paralama e o paralama quebrou. Olha aí que bonito. Quebrou o paralama do Altozan. A gente percebe que é um paralama de polímero, de plástico. Isso também vai me obrigar a pintar o carro, porque o carro está mal pintado, todos os painéis. Se eu for pintar isso aqui, não vou pintar mal, vou pintar bem. Só que eu vou ficar com um paralama diferente do resto do carro. Então, isso também vai me obrigar a pintar o carro. Antes da hora que eu gostaria de fazer isso daí. Então, veja que vai acumulando os problemas. Eu não esperava esse tipo de problema, principalmente no motor, que é talvez uma das coisas mais caras que pode dar aqui nesse carro. Vamos ver se a gente transforma esse limão numa limonada. E é isso, senhores. Acho que está bom, né? Com um vídeo de BO do Altozan. Está bom. É um vespeiro. Você cutuca, o negócio começa a sair às vezes para lá de dentro. Mas faz parte. Vamos dividir isso com vocês. Vamos ver quais vão ser as próximas etapas aí. Muita coisa para resolver. É isso. Considere se inscrever no canal. Também considera utilizar o cupom que eu deixei aqui para você comprar o seu vestuário, a sua nova camiseta Insider. Ou que tal esse moletom também que eu estou usando aqui da Insider? Olha, ele tem elastano. São tecnologias bem diferentes. Olha que eu tenho alguns moletons assim com temas de corrida. E é difícil fazer moletom combinar com o restante da rodada. Não é o caso aqui, certo? Esse aqui é super clássico, o modelo combina com qualquer coisa. E você pode comprar ele com o desconto que eu vou deixar aqui embaixo da tela. Certo? Não esquece também de se inscrever no canal. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esse Altozan é meu. E ele está... Tuta merda. Tchau. 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 Tchau.